O processo de pintura do carro, ele é, assim, indegavelmente um dos processos que mais tem produtos químicos, né? Então a carroceria vem, toma um banho de um ácido, depois tem a pintura, que é um produto químico, geralmente as pinturas são de isocianatos ou alguma coisa assim, mas tem a indústria automobilística, tem solda, que é muito comum também, tem óleos, combustíveis, que são utilizados também. Olá, sejam bem-vindos ao Pausa para Respirar, um podcast semanal sobre higiênico passional da Analytics Brasil. Eu sou o Rodrigo. Eu sou a Gabriela. Eu sou o Douglas. E eu sou o Leandro. Então, Leandro, agora quem acompanha dia é semanalmente o nosso podcast sabe que o Leandro já voltou de férias, já fez o podcast falando sobre as férias dele, deixando a gente com inveja. Então agora a gente vai voltar a falar dos estudos de casos, né? Então pegar mais uma situação bem específica e pelo menos dar alguns pontos que são interessantes de ver nessa situação. E hoje a gente vai falar de indústria automobilística, que a indústria automobilística no Brasil iniciou-se na década de 50 e atualmente é um dos mais importantes setores industriais que impacta o cenário brasileiro e gera melhor de emprego. Todo avanço tecnológico necessário só foi possível com o uso de produtos químicos, desde a confecção de peças do veículo, aplicação no processo de produção, até os produtos finais. E o Leandro, para começar então, já para te pegar desprevenido, quais são os principais processos envolvidos nessa indústria? Nossa, cara, a indústria automobilística tem muito produto químico. Não sei se o pessoal já teve a oportunidade de acompanhar, né? Mas vamos lá, desde os mais comuns, o processo de pintura do carro. Ele é, assim, indegavelmente um dos processos que mais tem produtos químicos. Então, a carroceria vem, toma um banho de um ácido, depois tem a pintura, que é um produto químico, geralmente as pinturas são de isocianatos ou alguma coisa assim. Mas tem a indústria automobilística, tem solda, que é muito comum também. Tem óleos combustíveis, são utilizados também. Então, se a gente for pegar aí, a gente tem toda a cadeia, né? Os polímeros, a quantidade de polímeros que tem ali, que são utilizados, os polímeros são os plásticos. Então, tem muita coisa, né? E tem o departamento de controle de qualidade, né? Não sei se as pessoas sabem, toda a indústria automobilística tem um departamento de controle de qualidade que geralmente tem químicos, laboratórios, produtos químicos ali também, né? Então, dando uma pincelada geral, eu falaria esses daí são os principais, né? E falando de indústria automobilística, na meu ver, aqui que vem na minha cabeça, os principais setores e os isocianatos têm é soldagem e todo o processo de pintura que a gente tem no automóvel, né? Não sei se tem mais alguma coisa aí que eu não estou conseguindo lembrar nesse momento. Não, o processo de pintura é realmente uma das etapas que compõe aí toda a produção de um automóvel, né? E aí a gente separou algumas etapas e vamos focar em cada uma delas, beleza? Fechou. Então, lá no início, onde está começando a produzir o carro, a primeira etapa mais comum é a etapa de estamparia. Nessa etapa de estamparia, o que acontece? É onde geralmente as chapas de aço, elas são transformadas nas peças que vão compor a carroceria, né? A carcaça do carro. E aí entra, por exemplo, por meio de pressão, o corte e a estampagem. Nessa etapa, a gente não costuma ter muitos produtos químicos, mas a gente tem principalmente óleos lubrificantes, né? Muitos óleos minerais que geram bastante confusão aqui na nossa área. Existem também... Bom, se utilizou óleo, em algum momento você precisa limpar isso, né? Então, entram os detergentes e os desengraxantes, né? Utilizados na limpeza das peças e das ferramentas. Sobre esses agentes, Leandro, o que você pode falar sobre eles pra gente? É a perna briga do óleo mineral, né, Douglas? A gente vira e mexe, a gente cai nesse maldito... Não tem outra palavra pra falar desse anexo 13 da NR15 aí, que é outra aí, né? Tomara que... Eu acho que a revisão mais esperada da minha vida é acabar com esse anexo 13 aí da NR15. Mas assim, o que eu tenho pra falar? A gente tem que pensar que hoje em dia, nós estamos falando em 2020, os óleos minerais que são utilizados na indústria são óleos extremamente processados, extremamente refinados e tem um cuidado muito grande. Então, a probabilidade desses óleos gerarem algum adoecimento ocupacional é baixa. Tanto é que se a gente for pegar a nossa literatura, né, que é válida no Brasil pra agentes químicos em termos de limites, se a gente for olhar lá os óleos minerais na ACGH, se a gente pegar os óleos altamente refinados, o que eles causam é a irritação do trato respiratório superior, né? Então, é muito diferente daqueles óleos que se a gente pegasse lá na década de 30 e na década de 40, que foi quando foi estabelecido o anexo 13, que eram óleos com baixa refinação, eram óleos extremamente impuros, que tinham muitos contaminantes e esses óleos, sim, causavam grandes maus aos trabalhadores que utilizavam ele, principalmente se a gente fosse, assim, em temperatura ambiente, contato via derme, etc. Então, hoje, se eu sempre for parar pra pensar, não faz o sentido mais a gente ter óleos minerais no nosso anexo 13. Tem a questão jurídica, eu tô falando tecnicamente aqui, né? Esses óleos não causam tantos danos. Então, em termos de higiene ocupacional, o que eu falaria, assim, muito provavelmente, muito provavelmente, não posso afinar 100% de certeza, porque ele não sabe os produtos, cada empresa vai usar um. Esses óleos que são utilizados ali são óleos de alta reenteração e, possivelmente, não são carcinogênicos, não causam danos, exceto uma irritação do trato respiratório superior, quando gerado em névoas, né? Então, tem isso ainda. Se o cara pega o óleo mineral e aplica ali numa lubrificação, ele não tem sequer uma exposição via aérea. Então, ele pode ter exposição via dermal. E, sabe, então, eu sei que explicar isso daqui para muitas pessoas não vai fazer sentido, porque vão vir e cair, ah, mais um anexo 13. Mas aquela separação, né? A gente sempre fala que a NR15 já deixou de ser uma norma de prevenção há muito tempo. Ela já caducou. Agora, ela simplesmente paga ou não paga um tal de adicional de insalubridade. Então, assim, em termos de higiene ocupacional, prevenção, você não precisa, muito provavelmente eu não esquentaria muito a minha cabeça com esses óleos minerais, daria as devidas proteções e tudo mais. Mas, falei, tendo, eu não tenho nada, assim, esdrúxulo em termos de exposição e coisas que podem causar danos à saúde desse trabalhador, né? É, e você levantou uma questão muito importante, que é realmente a questão da névoa do óleo mineral, né? Porque, além do óleo, eu imagino que um outro produto muito comum aqui sejam as graxas. E aí, as graxas, a gente recebe muitas solicitações para avaliação de graxa. E, às vezes, o pessoal tem muita dificuldade de entender a importância de, além de identificar qual que é a composição daquele produto, entender qual que é o veículo que vai levar aquele produto para o ar. O que que, qual que é o meio, né? De dispersão daquilo ali. Aquilo ali tem algum potencial de entrar dentro do organismo do trabalhador. É por meio de ar? Evapora? Não evapora? E é uma questão que pega muito para a causa da graxa, né? A graxa, geralmente, ela vem de hidrocarbonetos, mas ela é praticamente um sólido, pastoso. A exposição costuma ser muito baixa. O óleo mineral, a gente tem a mesma coisa, né? A gente realmente precisa da névoa para garantir que vai haver a exposição ao trabalhador, né? Não, isso é muito legal você trazer, Douglas. Porque realmente, né? E geralmente vem aquela pergunta Ah, eu preciso fazer uma avaliação de óleos e graxas. E, como diz, né? Eu começo a ficar até meio inquieto quando eu ouço isso. E principalmente quando você fala o graxa. Porque, assim, quando a gente tem graxa, vamos ser bem sinceros aqui e resumir bem essa história. Só que o graxa, a única via de exposição ocupacional que eu tenho ali é via dermal. Via respiratória, cara, só se você estiver usando essa graxa em altíssima temperatura, me dá altíssimo mesmo. Mas se você estiver usando uma graxa em altíssima temperatura, provavelmente ela é uma graxa que foi desenvolvida para ser utilizada em altíssima temperatura. Então, ela não vai ter tantos problemas. Então, assim, nas situações escorriqueiras do nosso dia a dia, na boa, protege o trabalhador bermicamente, que esse é o problema da graxa. Graxa é isso. Se o cara vai sujar, vai ter uma... Pode ter, e tem que ver, às vezes, ela nem tem uma via de absorção dermal. Às vezes, ela nem é absorvida ainda. Tem esse detalhe que a gente tem que pensar, né? Acima de tudo. Então, graxa, sim, eu fico, o pessoal aprendendo, mas é o ranço do tal, do anexo 3, da MR-15. Isso é um ranço, um câncer na nossa vida que está aí e só faz metástase e ninguém cura esse trem, quer acabar com esse negócio. E o óleo mineral, eu gosto de falar a mesma coisa. Vamos colocar assim, ah, o cara é um lubrificador, pega um um negocinho de óleo mineral e lubrifica uma peça ali, uma engrenagem. A exposição dele, de novo, é dermal, a não ser que seja uma engrenagem em alta temperatura, que pode gerar uma neve. Mas se não for isso, a exposição respiratória é desprezível, desprezível. A gente vai pegar lá aquela medida da tendência de um líquido se tornar volátil, que é a pressão de vapor, num óleo mineral, quando se pega pressões de vapores altíssimas, 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 e esse óleo não vai nas condições normais, que a maioria, e aqui a gente é ruim em generalizar, mas a gente já está generalizando, nas condições normais, corriqueiras no nosso dia a dia, não tem nada assim que gera tanta exposição e tanta preocupação com os óleos minerais, mas nos dias de hoje, em 2020. E aí, saindo dessa etapa da estamparia, a gente entra na armação, que nada mais é que a união das chapas que foram prensadas para a construção da carroceria, do automóvel, do assoalho, do compartimento do motor, das partes móveis do carro, e aí a gente já espera que haja muitos processos de solda, então pode ser diversos tipos de processos, soldar pontos, soldar arco, enfim, e também utilização de colas, dependendo do tipo de material que precisa ser unido. E aí, Leandro, o que você acha que a gente tem que preocupar mais nessa questão da etapa de armação? Bem lembrado das colas, tá, Gabi? Eu tinha esquecido que em indústria automotiva as junções não são só para solda, não tem cola também, eu tinha esquecido isso aqui de falar. Então, assim, as colas, a gente tem que olhar realmente a composição delas, né? A gente tem que olhar ali, a cola de novo, é um líquido pastoso, nesse o grano de maioria das vezes, em que ela é um polímero, né? Você sempre tem uma resina junto com um solvente, alguma coisa assim, uma agente de cura que, à medida que você deixar ele exposto no ar, etc., vai ter, como é que fala, a cura, né, o que ela vai colar. Então, assim, a gente tem que olhar nessas colas, aí vai depender da quantidade utilizada, tá, no GHF, e lá, assim, tudo, depender da quantidade utilizada, você pode ter uma evaporação de algum solvente, tem que ver quais solventes que estão presentes nessa cola. E tem que ver, realmente, a quantidade utilizada, né, Gabi? Porque, às vezes, a quantidade é tão ínfima e aí você pega o percentual do solvente é tão pouco, aí você evaporar, já tem um sistema de ventilação significativo. Então, se você for ver dentro de uma análise preliminar de risco, dentro de uma matriz de risco, essas exposições, devido à cola, podem ser desprezíveis. Então, assim, a gente tem que, realmente, analisar, mas na cola, de novo, eu me preocuparia com o quê? com algum solvente, com algum líquido, com algum material que está ali nessa cola que possa evaporar. E aí eu vou para os solventes que estão ali presentes. Mas, em indústrias grandes em que a gente tem um processo assim, talvez não seja esperado disposições significativas a esses solventes também, a tantos solventes. O que mais me preocupa nessa linha é porque linha de produção, de automóveis, costuma ter um volume muito alto de produção. Então, por mais que, às vezes, seja pouco, dependendo da questão, tem que fazer essa análise de quanto que está sendo utilizado, aí a questão da solda também. É muita solda, dependendo do volume que vai utilizar naquele dia, pode ser que a posição seja considerável também. Com certeza, Gabi. É isso que eu falei, você falou muito bem também, a gente tem que ver até as condições do ambiente, às vezes, tem uma ventilação legal, às vezes tem a quantidade ali que vai passando, está ok. Está ok. E essa questão da solda, eu estava até esperando para a gente falar, por exemplo, uma vez eu fui numa grande empresa aqui, que ela é do grupo da Fiat, mas ela que faz todas as carrocerias do carro da Fiat. E assim, ah, o cara solda, mas é literalmente um galpão de solda o dia inteiro. Então, você vê que é só solda, e tem muitos processos ainda que não eram robotizados. Eram trabalhadores mesmo que iam com as soldas do ponto e faziam as soldas. Então, as posições adversas, os fundos metálicos ali, lógico, dependendo da composição e de várias coisas ali, eram absurdas. Então, com certeza, você fala, não é ali fazer uma soldinha, às vezes, o cara vai soldar ali o dia inteiro, o dia inteiro, para repetir isso todos os dias, em uma quantidade absurda. Tem que levar isso em consideração, com certeza. É isso que eu ia até falar, porque muitas das indústrias automobilísticas atualmente são muito robotizadas, então acaba que diminui bastante essa posição dos agentes. Mas tem os casos também que sim, que tem os processos que não são, como você falou, é um galpão que fica com solda o dia inteiro, mesmo com soldas automatizadas, mas tem pessoas que ficam no galpão ainda. Tem que verificar toda a questão de se está tendo a exposição, mesmo não realizando a atividade. Isso é um dado muito interessante, Rodrigo, que é uma confusão que às vezes eu vejo algumas pessoas fazerem que associam a exposição a estar executando uma tarefa com determinada agente, mas nem sempre. Às vezes, alguém está ali de gaiato, sempre está fazendo nada exclusivamente àquela atividade, ele pode estar exposto a um produto químico. As pessoas têm que pensar como que esse agente, isso que você falou, é muito importante, as pessoas têm que se abstrair dessa questão, a exposição é a pessoa que está utilizando um determinado produto, ou está executando uma determinada tarefa. Não, é a pessoa que está em um ambiente em que há o agente que pode estar contaminado, contaminando o agente no ar, e ela possa estar respirando isso. Lógico que, talvez ela não seja a pessoa com a maior disposição ali, não seja o trabalhador com a maior disposição, mas ela pode estar dentro de um grupo similar à disposição que experimenta as exposições importantes, mesmo sem executar a tarefa associada. Então, vamos supor, um auxiliar de um soldador, o cara não executa a solda, mas às vezes ele fica ali do lado do soldador, do lado do galpão de solda o dia inteiro, fazendo um supervisor de solda, o cara ali do processo de solda. Ele vai ficar verificando se as soldas estão funcionando bem. Ele não executa a solda, mas ele está ali exposto também às soldas. Isso é muito importante que você falou. E eu vejo uma tendência das pessoas confundirem isso. Aqui na solda, do mesmo jeito que você citou do problema do anexo 13, Leandro, em relação aos óleos minerais e graxas, da solda, eu acho que talvez um dos grandes problemas que a gente enfrenta é a questão da varredura de metais. A mentalidade da varredura de metais. Infelizmente, ela está presente até hoje e eu diria que ela é até pior do que a varredura de solventes. A gente já torce o nariz ao ouvir falar das varreduras, mas a de metais ela faz muito pouco sentido para mim. Então, pai, você pega numa indústria, principalmente a indústria automobilística, que tende, de novo, não posso generalizar, tende a ser uma indústria que tem muito controle, que tem tudo mais, não tem por que fazer uma varredura, porque você consegue identificar os riscos, você consegue identificar quais são os metais que estão ali presentes. Você vai falar, ah, eu não sei que solda que está sendo feita ali. Claro que sabe, inclusive você sabe até qual que é o tipo de aço que está sendo utilizado para ser feita aqui no carro. Então, assim, é uma indústria que tem muito controle. é diferente do serralheiro ali da esquina que pega o primeiro eleitor mais barato, está ali. São situações comparadas em uma grande indústria, que geralmente a indústria automobilística é uma grande indústria, indústria, né, utilizar varredura de metais é, assim, é de chorar, na minha opinião, porque, igual você falou, Douglas, porque é uma indústria que tem controle, você sabe o que está ali, basta você regaçar as mangas, fazer meia dúzia de perguntas e gastar um tempinho ali para montar o seu reconhecimento de riscos e você faz o negócio correto, porque se você fizer uma varredura vai dar um retrabalho do cacete, você vai ter que fazer um monte de coisa, vai gastar mais dinheiro no final das contas porque tem muita coisa ali que talvez você vai ter que reavaliar. É, e a consequência de geralmente ser um projeto em larga escala é que muitas das vezes são utilizados variados tipos de eletrodo, variados tipos de solda, variadas técnicas como a Gabi citou e aí entra o fator preguiça. Muitas das vezes as pessoas ah, mas os caras utilizam muito um tanto de solda lá e eu não vou parar para olhar tudo o que eles fazem. Eu já recebi esse tipo de abordagem aqui para tentar justificar utilizar forças da reduxa. Ah, e tem outra coisa que eu falaria é as pessoas têm um certo desconhecimento sobre estratégia de mostragem de gênero ocupacional. Então assim, se tem várias opções o cara pode fazer várias coisas mais do que nunca você precisa. A gente fez até um podcast com o Rosenberg que foi muito legal detalhando um pouco da estratégia deles dentro da indústria de óleo e gás. o que eu realmente tenho que fazer para ter uma confiabilidade na minha avaliação? As pessoas querem fazer uma varredura e achar que aquela coleta coletada em um dia é uma verdade com tudo. Então, às vezes, ela vai ter que literalmente fazer um estudo dessa exposição. Tem dias que ele tem exposição mais alta a um determinado metal ou não e estudar essa exposição desse trabalhador e ter algo mais palpável, mais concreto. eu sei, de novo, aí a gente tem dois pesos e duas medidas de novo e as pessoas tendem a reclamar. Ah, mas o cliente não paga e não vê valor. A gente está falando de novo de uma grande indústria, de uma grande empresa que faz. E aí eu pergunto, eu já tive experiência, a Analytics tem como cliente as maiores notadoras dos Estados Unidos diretamente. Por que lá essas empresas americanas fazem como deve ser feito? Só que quando chega aqui no Brasil, desvirtua. Lá ninguém fica fazendo varredura. Eles vão detalhar. Qual que é a diferença? Não é mesmo empresa? Será que o problema então não está, não é no brasileiro? Porque lá fora é feito. Então a gente tem que parar e pensar, né? O que tem que ser feito e entender melhor disso aí. Senão ele está tindo o pé. É bom que tem uma situação que é coincidência que a gente conversou aqui já. Teve um podcast sobre petróleo, que é exatamente isso. É uma empresa grande que tem todo um cuidado e tratamento em cima disso, né? Então assim, essas empresas maiores desse porte é esperado que tenha o SESMIT a ponto de tomar todo esse cuidado. então se chegou numa situação de você ter uma pequena empresa que atende pequenas indústrias e chega um caso dessa indústria grande para fazer uma avaliação, cara, é porque o buraco já está muito mais embaixo há muito tempo e é complicado. Exatamente. Exatamente. Concordo com você. E Leandro, agora acho que na pintura, né? Que é a situação que químicos sobrando tem várias formas de ter a pintura, né? Porque tem pintura spray, pintura eletroestática, se deixar, alguém está pintando com um rolinho lá só para esconder um buraco também. É. Cara, e aí a pintura é uma festa, né? Então a gente tem aplicação de primer. Então até aquele primeiro processo, né? Vamos voltar lá. Tem uns tanques de banho das carrocerias, né? Então cada carroceria entra num tanque de banho. então tem que tomar cuidado. Aquele trabalhador, né? Ali tende a ser um processo totalmente robotizado, não tende a ter pessoas ali expostas, mas de vez em quando vai alguém ali verificar se tudo corre bem. Eu olharia muito para os limites de curta duração nessas exposições, porque já é um ambiente mais quente, já há formação de névoa, são ácidos, são materiais irritantes. Então a gente toma esse cuidado aí. essa etapa tende a não ter muitas pessoas associadas. Aí tem um banho, a carroceria sai, vai para o forno, aí vai para a pintura, né? E aí vai a aplicação. Primeiro aplica-se um primer, né? Então aplica um precursor lá. Então, de novo, ver a composição desse material, ver o que tem nesse material de composição, avaliar como que é feita a pintura, como que é o sistema de ventilação, como que é a exaltão desse ambiente. Então a gente tem uma base de como ocorrem essas exposições. Não tem segredo, é isso. Depois a gente vai para a área literalmente da pintura. Hoje em dia é muito comum uma pintura com tinta em pó, né? Uma pintura eletrostática, então geralmente aplicadas por robôs, tende a também não ter grandes exposições ali, mas a gente tem ainda algumas empresas que fazem pintura com spray ainda nos carros, né? Então aí essas tintas já tendem a não ser tintas em pó, mas muita base de isocianatos, tintas com base de isocianatos, é muito comum lembrar dos isocianatos tem limites muito baixos, né? Na casa dos PPB, né? Então parte por bilhão. Então é uma das coisas aí que a gente tem que tomar cuidado. Depois, dependendo do processo, tem o forno, né? Se é o carro quente, aí tem polimento. A gente tem que fazer todo esse reconhecimento para ver o que é mais comum, o mais possível. E aí o ideal é sim para a gente aplicar os EPCs, né? E tudo mais ali que já vão garantir uma melhor eficácia da proteção desses trabalhadores. Na pintura, como se diz, Leandro, geralmente esse processo é fechado, né? Então você tem como se fosse um grande forno e o carro ele está ali com a tinta em pó impregnada eletrostaticamente nele e aí esse forno aquece e derrete essa tinta, né? No carro. É mais ou menos esse o processo, não é isso? Isso, isso. Tem a temperatura controlada, né? Essa tinta é literalmente aderra. Lembrando que ela é uma resina, né? Então é um... Geralmente é os oceanatos, né? Resinas à base de MDI, TDI, aí se utilizar. Mas tem também o processo é pintura e spray, né? Então algumas indústrias, por mais que a gente tenha evoluído, por mais que a gente está falando, tem um pessoal que vai lá compra spray e pinte. Inclusive eu fui em uma... gigante, gigante. Essa empresa de automobilística é... Inclusive fabrica carros de luxo e a aplicação do primer era feita por pessoas, né? Então o pessoal tinha capuz, máscaras com pressão positiva, tinha um sistema de exossoção muito bom, mas a aplicação do primer era pessoas. E na hora da aplicação da tinta eletroflástica do pó, aí sim eram os robôs que executavam, aí não tinha ninguém no processo mais. Bom, legal. A atividade de pintura é tão complexa, às vezes a gente tende a achar que é algo muito próximo, né? Todo mundo já pintou alguma coisa, seja uma parede, de algo pequeno. E só do tudo que o Leandro falou, de tantas etapas, de tantas coisas envolvidas, de tantos tipos de pintura, mostra quanto isso é complexo, quanto que precisa disso tudo, precisa de reconhecimento, que não é só ir lá e passar uma tinta e tem que estudar. E tem mesmo que estudar e correr atrás para não fazer um trabalho de qualquer jeito. Certo, Gabi. Exatamente. E, bom, pisando na, tocando na ferida aqui agora de novo, uma solicitação muito comum que a gente recebe também é a varredura de tintas. Hoje eu estou para falar das varreduras, né? E aí, essa solicitação ela vem baseada muitas das vezes que as pinturas, o maior risco relacionado ao processo de pintura são os solventes. E está aqui um processo claro onde praticamente não se tem solvente num processo de pintura. Só justifico o que a Gabi falou, a importância de reconhecermos os riscos quando estamos falando de pintura, porque o processo é incrivelmente variado. Existem as mais diversas tecnologias para se empregar, para dar cor aos objetos. E voltando nisso, eu estou até pegando minha CGH aqui para dar um exemplo. A gente está falando dos MDI, das tintas por isocianatos. Por exemplo, se a gente for fazer isso por varredura, nunca vai aparecer um isocianato numa varredura. Nunca, nunca, nunca. A gente pode fazer a varredura de isocianatos, né? Ah, sim. Não na varredura de solventes de tinta. Então, eu estou até procurando aqui. Pode nos dar uma ideia de um isocianato aqui. Tolueno de isocianato. Pegou o TBI aqui. Nossa, eu acho ele aqui. Tolueno de isocianato. Vamos lá. É comum, às vezes, a gente ver os isocianatos, mas todos estão mais ou menos nessa faixa. Ele tem um limite de 0,001 ppm. Você pega, olha o limite de explosão na CGH do tolueno de isocianato, que é o TBI. Então, aí, ah, fiz uma varredura. E, às vezes, a gente está deixando um trabalhador exposto a esse tolueno de isocianato que pode causar asma, dano ao pulmão, irritação dos olhos, tudo mais que a gente fique preso em varredura. E não vai ter, dentro da varredura de solventes básicos ali, o MDI, o TDI ou os isocianatos. São métodos completamente diferentes. Sim, realmente. O pessoal deveria até parar de usar esses nomes, porque varredura de tintas é um negócio que é quase o trajante. Não existe um padrão para se criar uma análise comum para esse tipo de produto. E, assim, uma coisa que eu até falei muito durante o lançamento do meu treinamento, do método da Galface, que você pega uma formação que, infelizmente, é ruim. As pessoas que estão nos vendo ou nos escutando vão concordar com a gente que a formação é fraca. A parte, principalmente, de agentes químicos não tem uma formação. Então, não tem o conhecimento, tem esse pavor geral que é tido com a química. Ah, química é algo difícil e etc. E aí, vem alguém com a grande sacada, que chamam uma análise de varredura. E o que passa na cabeça da pessoa? Pô, achei a mina de ouro. Achei uma análise que vai varrer tudo e vai me dar o resultado que eu preciso. Não, não é isso, né? Ela pode ser, sim, utilizada de forma muito bacana, mas você tem que saber para quê, né? Por que usar aquilo ali? E não simplesmente achar que com uma análise mágica, com um milagre, uma análise milagrosa, você vai ter todas as respostas para um processo extremamente complexo, com mil variáveis, inivariáveis, igual a Gabi disse, e achar que uma análisezinha ali vai resolver todos os problemas. Não, seu papel como engenista ocupacional é investigar, buscar informações para saber o que é importante ali naquelas exposições. Eu falo até para todos os químicos aqui, a gente gostaria muito de ter uma análise que fizesse tudo, porque dá um trabalho também no laboratório e o pessoal não sabe como que é todos os processos para poder fazer a avaliação. Se tivesse uma coisa lá aqui, leu, igual um leitor de supermercado, pô, você tem um excelente também. Você bateu assim, lá, pum, tem isso aqui, tem isso aqui, né? Eu acho legal, né, que as pessoas acham que a gente tem bola de cristal, né? Fala assim, o que é que tem nesse negócio aqui? Aí, tipo, eu acho que a gente vai conseguir sair, né? Tirar, ah, mas você não tem um equipamento que fala aqui que tem, não, não é assim, né? Então, a gente tem que, primeiro, a gente tem que investigar muita coisa ali para tentar encontrar algum padrão, alguma coisa ali para a gente seguir com as análises para fazer a determinação do que que pode estar presente em uma amostra. É, porque se a gente tivesse modo de fazer isso, eu já teria feito muito creme para minha mãe, que minha mãe sempre fala, ó, filho, tem esse creme aqui, ele é caro, mas você conseguir descobrir o que é, que a gente faz, é, estaria resolvido muita coisa também aqui. É, a gente estaria ganhando muito mais dinheiro, né? Ótimo! E aqui, Leandro, aproveitar que a gente já está falando de pintura, vamos falar de outra coisa que é bem problemática, né, na situação, que é os painéis, que são polímeros, né, que tem toda uma fabricação específica para eles, né, muitas vezes eles são fabricados fora da indústria, né, são terceirizados, maioria dos casos, mas não é só por isso que eles não têm o risco, né? Não sei se você achava mais alguma coisa deles. Ó, a gente vai lá, então, todo o processo de polimerização, né, a gente tem ali, quando a gente fala de painéis, toda a peça plástica, né, do carro, a gente está falando de carga mineral, então, a gente tem ali, é, alguns, alguns minerais, literalmente, que são colocados para dar reforço mecânico, para dar propriedade mecânica para esse material, palco é muito comum, não está presente, é, outros materiais ali no processo de produção, geralmente, são resinas, né, então, a gente tem os plásticos, as resinas que vão ali fazer a cura, a polimerização desse material, a gente tem que estar bem atento à composição, e tinta, né, eles são pintados também, né, na indústria automotiva, a gente sempre está falando de tinta, cola, igual a Gabi falou, muitas coisas são coladas também, a gente tem que ter muita atenção nisso daí, e aí, geralmente, é no processo fora, está dentro da indústria automobilística também, mas não, às vezes, não está dentro da montadora, né, faz parte do segmento automobilístico, então, a gente tem que dar uma atenção, igual a gente já atendeu aqui empresa que faz volante, né, você vai lá, caramba, o pessoal não tem noção da quantidade de disposição que tem, e é muito comum, agora até falando isso aqui, aquilo que vocês falaram, o Douglas falou lá no início da limpeza das prensas que fazem a estamparia, né, mas lá no volante era solvente para limpar a cola, então, as maiores exposições que eram, ah, eu estou usando só um pouquinho de solvente aqui para limpar esse negócio aqui que vem um pouquinho de resíduo de cola a mais, então, e são nessas ambientes que às vezes se foram de controle que geram grandes posições que a gente às vezes nem estava esperando. É, e essa limpeza também, tá, é um dos riscos presentes aí na última etapa para a produção de um automóvel, que seria essa etapa aí de montagem final, né, ali você vai incorporar alguns itens, alguns itens funcionais e vai dar o acabamento no carro, e aí nesse momento você entra com a carroceria, as peças são encaixadas, você coloca o farol, o vidro, o motor, os pneus, coloca tudo junto, e aí acaba que você tem que utilizar alguns produtos que facilitam esse processo, por exemplo, vaselina, sabões, também para limpar esses componentes, é muito comum a utilização do álcool isopropílico como solvente para limpeza desse tipo de peça, se faz também, por exemplo, o enchimento, né, dos líquidos do carro, os líquidos comuns ali, como combustível, fluido de freio, os fluidos para ar-condicionado, então são muitos agentes químicos envolvidos numa etapa em que, geralmente, a gente não esperaria, né, que houvesse tanta coisa. É, a grande, o grande segredo que eu acho para essas etapas é a gente implementar medidas de controle simples, né, que às vezes a gente já elimina esse risco sem precisar a necessidade de uma avaliação, né, por mais que a gente é um laboratório de aqui, né, analíticos, nós estamos gerando esse conteúdo aqui para muita gente, porque a gente é um laboratório e a gente precisa de análise, mas às vezes a implementação de uma medida de controle simples ali, um EPC, a gente já resolveria tanto o problema que essas posições passariam a ser desprezíveis, né, em várias etapas, então, com certeza, Douglas, é essa, eu costumo falar que geralmente o grande, o buraco da higiene ocupacional geralmente está em operações que são deixadas a, ah, tipo, ah, faz um negocinho ali, ah, tipo, não é aquela que chama atenção, tá, e as pessoas... São subestimadas, né? Subestimadas, você tirou a palavra aí que eu precisava falar, igual a essa aí da limpeza da cola lá que eu via no volante, ah, não, eu pego só um pouquinho desse solvente aqui e limpo a cola, e os demais processos só com controle, tudo bonitinho, mas aquela etapa ali era um risco absurdo, porque eu usava um solvente que essa empresa não tinha o controle da composição, tinha alguns agentes bem tóxicos, e era alguém que ficava o dia inteiro ali e não tinha o mínimo, ah, não, eu molho o estopo aqui e limpo, e era uma grande empresa também, e essa estopa ficava na cara dele ali o dia inteiro, e gerando exposição literalmente o dia inteiro, então, são pequenos processos subestimados que a gente tende a ter exposições fora de controle que a gente não esperaria nessas indústrias, é interessante observar isso. Leandro, você está falando de um monte de coisas, de cheiros que vão sendo processados, e aquele cheiro de carro novo aí, para quem está de bom de comprar o carro e vai estar com risco de alguma coisa, aquele cheiro é só um cheirinho especial mesmo? Eu espero que isso só seja um cheiro de carro novo, porque eu não sei o que é aquilo não, você sabe o que é? Também não, achei que você ia poder dar uma... não tenho nem ideia, para ser sincero, eu acho que é algum perfumin que eles passam lá para garantir que é... Não, na verdade, são os... Geralmente, deve ser os materiais plásticos ou algumas coisas que vão liberando da vida, mas eu realmente não sei o que é, não. Espero que não gere risco aí para quem está dirigindo o carro, né? Exato. Mais isso ainda. Então, Mara! Uma outra questão importante a gente olhar, tem até um estudo da Nayoshi falando que é a utilização de fluidos de usinagem, que eles podem fizer uma correlação com o câncer de exóforo em diversos trabalhadores, e ele é utilizado nas etapas de usinagem, retificação e moagem. Então, foi só ficar atento também na composição, como controlar esses fluidos, essas exposições, para não ter esse tipo de problema, né? E é legal... É até bom você falar isso, porque daí é aquele óleo de corte, né? Que até o limite já existiu uma vez. É isso que eu ia falar, que é o famoso metalworking fluids, né? Que as pessoas tendem ainda a confundir aqui no Brasil que esse óleo de corte, óleo de usinais, tratá-lo como óleo mineral, né? Esses metalworking fluids que o HB trouxe, geralmente, a composição deles não é só óleo mineral, tem muito aditivo, tem muita coisa ali, depende para que ele vai ser usado. Alguns são para arrefecimento, não deixar subir tanta temperatura, outros é para lubrificação das peças, tem várias coisas ali. Então, isso que a Gabi trouxe é bem legal mesmo e não tem limite, né? Eles não têm limite na legislação brasileira. Tem uma recomendação do NIOSH só de um RIO, né? Que é o Recommended Exposure Limit, mas não está na nossa legislação e tem um método específico para eles, né? Então, os famosos metalworking fluids, óleo de corte, ou fluidos de trabalho com metais, né? Se a gente for traduzir literalmente aí o MWF, é um agentezinho igual a Gabi. Bem lembrado, Gabi, isso é muito interessante mesmo e o pessoal fica de olho, porque não é tratado como óleo mineral, porque a composição deles tende a ser bem diferente, inclusive, são até o famoso óleo solúvel, né? que não pode ser um óleo mineral. É um ótimo, então. Então, a gente produziu o nosso veículo, está tudo pronto, todo mundo em segurança. A gente até pesquisou mais tópicos, talvez dá para render uma parte 2 aqui nesse assunto, mas, bom, espero que todo mundo tenha gostado, todo mundo tenha entendido aí, tenha tido um panorama geral de como é que funciona essa indústria. e muito obrigado por todo mundo. Isso aí, né, Deus? Deixar aqui um pouquinho de curiosidade para o pessoal querer mais, né, assim, deixar aquele gostinho. E qual vai ser a hashtag do episódio? Cheiro de carro novo? Boa, boa, boa. Então, quem chegou até aqui, assistiu até agora o nosso podcast, ouviu, deixe aí nos comentários a hashtag cheiro de carro novo, que a gente vai saber que você chegou até aqui e também vai instigar outras pessoas, começar aqui, esse povo doido está botando essa hashtag cheiro de carro novo, será que esse pessoal está falando? Às vezes a pessoa fica até o final para saber aonde que nós fizemos aqui, mas foi bem legal, o podcast foi bem legal, espero que a gente tenha ajudado muita gente nessa parte de reconhecimento de riscos. Isso aí, continue seguindo a gente no YouTube, na rede social, a gente está no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, quem quer só escutar o podcast não quer ver, tem a gente no Spotify, na Apple, e quem quer ver a gente além de escutar, vem para o YouTube ver a gente. É isso aí. E quem está vendo pelo YouTube, dá o like, dá o like aqui para a gente e se inscrever no nosso canal, que é muito importante também, porque aí você recebe todos os conteúdos que a gente produz aí no nosso dia a dia. É isso aí, pessoal. E nessa nova série que a gente está promovendo, estudando casos bem comuns na indústria brasileira, a gente está sempre aberto a sugestões e elas são muito bem-vindas. Então, se você tem curiosidade sobre algum processo, se você já atuou ou atua em algum processo e quer ouvir a gente falando sobre isso, deixa um comentário aí para a gente no YouTube que com certeza a gente vai acatar e trazer esse assunto aí bem legal para vocês. Até a próxima, pessoal. Continue respirando bem por aí. Até mais. Falou, gente. Até mais. Tchau.